Olá, aqui é o Victor Palandes, estamos na segunda aula do nosso treinamento de inteligência artificial para copywriters e aqui vamos falar sobre o chat GPT, que é hoje a ferramenta mais famosa de inteligência artificial. Tem muitas outras, eu vou inclusive trazê-las aqui para a gente, eu vou mostrá-las, mas quero falar um pouco mais dela, específico nessa aula, porque é a que eu vou usar para a gente colocar os comandos em ação, e também porque ela é mais famosa, mais conhecida, está no hype. Bom, primeiro de tudo, o que o chat GPT faz? Você escreve comandos nele e ele te traz respostas, então você pode pedir para ele uma receita de um suco de laranja, ele vai te trazer as receitas, pode pedir para ele resolver uma fórmula matemática, um cálculo matemático, ele vai te responder. Você pode pedir informações históricas, quem foi o 12º presidente dos Estados Unidos, ele vai te responder. Então ele serve meio que um Google, mas ao mesmo tempo ele tem um trabalho criativo também, você pode pedir para ele escrever uma música, escrever um poema, então olha como acaba se tornando abrangente na inteligência artificial. Uma coisa que o pessoal fala, será que vai substituir o Google? Eu acredito que não, por quê? Porque ele traz respostas de acordo com perguntas chapadas, né? Então, por exemplo, qual que é a capital da Albânia, né? Beleza, coloca lá, qual é a capital da Albânia e ele vai te trazer resposta. Isso o Google também faz, mas se você quiser saber, por exemplo, eu quero ver a crítica de cinema sobre o novo filme que saiu na Netflix. Você não vai colocar isso no chat GPT, vai colocar no Google, por quê? Porque ele vai te trazer vários blogs de críticas de cinema que você vai conseguir ver opiniões de muitas pessoas. Então, o chat GPT traz respostas mais diretas, mais claras, mais objetivas. Enquanto no Google você sempre vai ter acesso a artigos de opinião, blogs, colunas e outras coisas mais abrangentes de sites diferentes onde você pode comparar respostas. Então, eu acredito que um não vai matar o outro, tá bom? Aí também tem a questão da pergunta se é pago. Eles lançaram uma versão paga, mas tem a versão gratuita também. A diferença é que a gratuita às vezes fica fora do ar, fica estável. O pago também recebe algumas funcionalidades antecipadamente. Então, para quem for usar de maneira profissional, compensa pagar. Quem for usar todos os dias, for heavy user, tá? Compensa pagar. Acho que é 20 dólares. Pelo menos nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? E outra pergunta aqui que também tem é, vai roubar emprego de copywriter? Como eu comentei brevemente no primeiro vídeo, eu acredito que vai roubar emprego de copywriter sim, dos ruins, tá? Porque ele realmente faz copy muito boa. Então, tem copywriter, por exemplo, que ganha dinheiro só fazendo legenda de Instagram. Então, assim, esse trabalho aí, na minha opinião, ele não é muito, é um trabalho muito simples ali. Então, eu acredito que o chat GPT vai se substituir essas copies. E-mails transacionais. Alguém, por exemplo, foi contratado só para escrever e-mails de obrigado, de boleto, de carrinho abandonado. Também consegue fazer isso no chat GPT de maneira tranquila. Então, acho que, assim, uma parte vai perder os seus trabalhos. É o que eu falo de copywriting commodity, né? Que é aquele que passa por um processo muito simples. Agora, as copies mais avançadas, as copies mais criativas, de fato, ou que tem que fugir do lugar comum, que realmente chega num estado de arte, essas jamais serão feitas por um chat GPT. Porque elas, justamente, que são ser novas, né? São ser quebrar o padrão. E eu acredito que eles vão conseguir criar algo nesse nível. Até porque acho que vai muito do tino do copywriter, né? Vai muito do momento de luz ali, de genialidade. Então, eu acredito que esses trabalhos não vão sumir por causa da inteligência artificial. Então, cabe aos copywriters não se preocupar se vai roubar o emprego ou não, mas aprender a usar para conseguir colocar seu favor. Então, conseguir escrever Ah, puta, eu estou na dúvida sobre esse público-alvo. Usa o chat GPT para te ajudar a definir o público-alvo. Você não sabe como começar uma copy. Usa o chat GPT para dar umas ideias de início de copy. Você não vai usar aquele início. Mas você pode utilizar como uma fonte de inspiração para quebrar aquele estado da folha em branco, né? Que é o grande temor dos escritores. Ou então, você pergunta para o chat GPT alguma coisa assim. Putz, o que argumento usar para convencer a pessoa sobre isso? Ele vai dar umas ideias de argumento. Alguma pode ser útil para você utilizar, outra não. Então, eu acredito que não vai ser tão preto no branco. As pessoas são muito preto no branco, né? Vai substituir ou não vai? Vai roubar ou não vai? Ele é bom ou não? Ele pode ser bom às vezes, pode ser ruim às vezes, pode substituir algumas pessoas, outras não. Ele pode ajudar, às vezes pode atrapalhar. É uma ferramenta, né? Então, é como um martelo. Um martelo você pode martelar seu dedo sem querer e ficar com o dedo quebrado. Ou você pode martelar o prego e ajudar a montar um móvel. Ou você pode martelar a parede e quebrar a parede e ficar com prejuízo. Então, entende? Assim, a ferramenta em si não tem culpa nenhuma do uso dela. Vai depender de quem está manuseando. É a mesma coisa a nossa ferramenta de inteligência artificial. Fechou? Então, é isso. Bora para a nossa próxima aula. Fico te esperando por lá. Até já. Tchau, tchau.